Tá doendo é, tá chorando é Todo castigo é pouco, falei que ia ter troco Tá doendo é, tá chorando é Bem feito, bem feito Quantas vezes eu pedi pra não me enganar Quantas vezes eu chorei na sua frente Te confesso que não quis, mas tive que deixar Não suportava mais tanta ingratidão Me indiquei o seu amor Fui o seu emprego E depois que eu fui embora Chora Tá doendo é, tá chorando é Todo castigo é pouco, falei que ia ter troco Tá doendo é, tá chorando é Bem feito, bem feito Tá doendo é, tá chorando é Todo castigo é pouco, falei que ia ter troco Tá doendo é, tá chorando é Bem feito, bem feito Muitas vezes eu pedi pra não me enganar Muitas vezes eu chorei na sua frente Te confesso que não quis, mas tive que deixar Não suportava mais tanta ingratidão Me indiquei o seu amor Me indiquei o seu amor Foi o seu brinquedo E depois que eu fui embora Chora Tá doendo é, tá chorando é Todo castigo é pouco, falei que ia ter troco Tá doendo é, tá chorando é Bem feito, bem feito Tá doendo é, tá chorando é Todo castigo é pouco, falei que ia ter troco Tá doendo é, tá chorando é Bem feito, bem feito Sentiu na pele A vingança do amor Pabllo e Betinha Sucesso